Do norte de Moçambique, o sol nasce e marca a chegada de um novo dia. O rio Lúrio, com uma grandeza regional, desdobra-se e abraça as províncias de Nampula, Niaça e Cabo Delgado. Os nossos antepassados deixaram-nos um património mundial que se destaca pelo seu esplendor e a cultura exalta o sentido da nossa existência. As necessidades do presente colocaram-nos outros desafios. Partimos do nada, através de uma decisão do Governo da República de Moçambique, numa clara visão de descentralização do ensino superior. Começamos em instalações cedidas pela saúde em Nampula e a nossa reitoria funcionava no Museu de Etnologia. Mas tudo mudou. Conquistamos o nosso próprio património. A Unilúrio tem três campos universitários em Nampula, Niaça e em Cabo Delgado, onde os estudantes encontram as perfeitas condições para o ensino e aprendizagem. A Faculdade de Ciências de Saúde entrou em funcionamento em 2007. A sua existência confunde-se com a história desta universidade pública por ter sido pioneira a lecionar cursos de licenciatura. Iniciamos com três cursos de licenciatura, em que felizmente eu fiz parte do primeiro grupo de estudantes da Faculdade de Ciências de Saúde inserido no grupo de licenciatura em Medicina Dentária. Nesta altura entrou em funcionamento o curso de licenciatura em Medicina, Medicina Dentária e Farmácia. De três cursos e 140 estudantes, a Faculdade de Ciências de Saúde deu um salto qualitativo e quantitativo. Quinze anos depois, conta com 13 cursos e cerca de 2.500 estudantes de oito cursos de graduação e cinco de pós-graduação. Paulatinamente foram introduzidos novos cursos, o de nutrição em 2008, o de licenciatura em Autometria em 2009, em seguida foi introduzido o curso de licenciatura em Enfermagem. E só em 2018 iniciamos com os cursos do regime pós-laboral, em que introduzimos o curso da Administração e Gestão em Saúde e Psicologia Clínica. Laboratórios devidamente equipados sempre foi a nossa aposta, pois acreditamos que só assim é que preparamos melhor os nossos estudantes. Ao todo, são 13. Para além do laboratório de anatomia equipado com manequins, temos o Teatro Anatómico, onde os estudantes têm contato com o mundo real da medicina. Numa região onde a desnutrição crónica em menores de 5 anos supera a média nacional, o curso de nutrição joga um papel importante. Os estudantes aprendem a conceber e preparar alimentos para indivíduos saudáveis e doentes. Estamos a notar para alcançarmos aquilo que é a excelência não só na formação, mas também na investigação. Queremos aumentar a nossa capacidade de investigação e melhorarmos qualitativamente a formação que damos aos nossos estudantes. Nossos cursos são principalmente práticos e há necessidade, logo nos primeiros momentos, capacitar os estudantes com competências ou habilidades, de modo que haja uma conciliação do teórico e o prático. Nas três províncias do norte de Moçambique, a Universidade de Lúrio tem sete faculdades e conta com 4.888 estudantes. A Faculdade de Ciências de Saúde absorve perto de um terço dessa população estudantil. A Unilúrio, ao celebrar estes 15 anos da sua existência, pretende honrar a todos aqueles que idealizaram, instalaram, implementaram e fizeram crescer este grande projeto. E porque o nosso foco é o desenvolvimento humano, no campus de Marere, temos à disposição um centro médico para o atendimento público. Universidade de Lúrio, Faculdade de Ciências de Saúde. 15 anos formando com qualidade, transformando vidas em interação com a comunidade.